Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. É vídeo de recebidos. Esse daqui, especificamente, eu vou ter que dividir em duas partes. Vídeo de nacionais e vídeo de importados. Por quê? Porque eu estou prestes a ir para o Brasil. E além de ter bastante produtinhos aqui e o vídeo ficar longo, ainda muitos deles eu não vou levar para o Brasil, tá? Vou deixar vocês decidirem qual que eu vou levar para eu poder gravar minha resenha lá no Brasil. Porque aqueles que vocês não escolherem, eu vou deixar aqui nos Estados Unidos, tá? Pode ser que eu grave esse vídeo a prestação, porque qualquer produto que chegar aí nesse intervalo, eu vou sentar aqui e já vou mostrar para vocês, tá, gente? Mas por enquanto eu vou abrindo aqui os que eu já recebi e depois, se precisar, eu faço aqui um adendo, tá? Vou começar pela Octoly, como sempre. Eu recebi aqui essa fofura aqui da Octoly, gente, que é essa bolsinha aqui no formato de abacaxi. Na verdade, eu recebi da T Cosmetics. Ah, e esse daqui eu vou ter que levar para o Brasil, porque é o produto perfeito para eu levar para o Brasil, gente. Porque ele é super pequenininho assim e olha só que coisa mais fofa. Vem um secador aqui dentro, minúsculo, mas apesar dele ser pititico, olha, gente, o tamanho da palma da minha mão. Ele é de dobrar e desdobrar assim, olha que coisa mais fofa. Ele é super potente, então ele é ótimo para viagem, para carregar na mala, sabe? Vem a boquinha aqui dele, bonitinha, para a gente encaixar. Vem até os berego-degozinho para a gente prender o cabelo. Vem miniatura de protetor termal, aqui também da T. E mais um negocinho piquititico que eu não sei o que é, né? Mas achei muito fofo e, além de tudo, é rosa, gente. E não veio só isso. Veio também uma chapinha aqui. Olha, gente, que amor o tamanhico dessa chapinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma normal para mostrar para vocês. Ó, essa aqui é uma de tamanho normal que eu tenho, também da mesma marca, ó, a T. E essa daqui é a piquititica. Ela é mais levinha, até não parece ser tão menor, né? Mas ela é, gente, ó. Ela é pequenininha, cabe até na bolsa que a gente carrega. Ela é mais fininha, menos gordinha. Então vem aqui também. Eu fiquei muito feliz por ter recebido esse produtinho da T. Thank you so much, T. Cosmetics, for sending me this product. Ai, it's amazing, I love it. Aí, da Octoly ainda, gente, nossa, vários produtinhos. Recebi da Clarins, ó. Esse aqui, que é o Mousse, Sabonete Mousse Detox deles, que eles me mandaram, ó, olha só. Esse daqui, gente, ele é feito à base de polpa de tamarindo e micropérolas. E é uma combinação para peles oleosas. Eu tenho vários produtinhos da Clarins e amo. Esse aqui vai ser mais um que eu vou testar, ou no Brasil, ou quando eu voltar, gente. Mas esse aqui, eu tô muito curiosa, que também é da Clarins, que eu recebi. Que ele é como se fosse um primer, gente, um primer blue. Só que, assim, a principal função dele é esconder, ao invés de esconder poros, essas coisas, é de esconder as linhas, de esconder as rugas, gente. Isso aqui é um disfarce ótico de rugas. Todos os produtos da Clarins, eles têm tratamento, tá? Mas esse daqui, ele é mais pra um disfarce ótico mesmo, apesar de também ter tratamento. E ele vai funcionar também como um primer. Eu fiquei muito curiosa pra testar esse produtinho. Eu já tenho um primer que reduz poros da Clarins, que eu amo também. Já mostrei pra vocês em outros vídeos. E agora eu quero testar esse, porque, nossa, esses produtos de pele são muito bons dessa marca. Meus amores, já tô interrompendo a programação aqui do Brasil já, porque eu tenho dois adendos pra fazer nesse vídeo, que não pode ficar para o mês que vem, gente, pra falar pra vocês. O primeiro deles é ainda um recebidinho da Octoly, que infelizmente chegou lá em casa, nos Estados Unidos, depois que eu vim para o Brasil. Que é um creme da marca Sol de Janeiro, que é muito inspirado aqui no nosso país Brasil. O orgulho, né? Por isso que eu quis testar esse creme. Mas já tenho outros da marca que eu amo. Então esse creme Sol de Janeiro, ele promete aí, tipo, deixar o bumbum das americanas como o bumbum das brasileiras, porque o nosso bumbum, ele é famoso, né? Tanto que o nome dele é Brazilian Bumbum. E eu recebi ele da Octoly. E embora eu não esteja com ele aqui em mãos, gente, eu tinha que mostrar nesse vídeo, porque a gente tem 30 dias pra falar sobre, pra mostrar esses produtinhos aqui pra vocês. Por isso que eu incluí ele nesse vídeo, mas eu vou deixando a fotinho aí dele passando pra vocês, tá bom? Recebi da Pat McGrath. Iluminador, gente. Olha que coisa mais fofa dessa vida. Ele parece um pergaminho. Olha só que lindo. Muito chique, gente. E pesadinho assim, sabe? É um iluminador bastão, mas ele tem duas pontas, tá? Sendo que nessa ponta aqui, ele é um balme pra você aplicar, ó. Só pra deixar o brilhozinho, que ele é meio transparentezinho. E desse outro lado aqui é o iluminador mesmo, que ele é quase um bronzer. Mas como eu tô moreninha aqui de praia, gente, ele vai ficar perfeito pra mim. Olha só que lindo. Então eu apliquei ele por cima do balme. Dá pra aplicar sem o balme também, mas com o balme eu acho que ele desliza mais facinho e deixa até um pouquinho mais brilhante, sabe? Bronze. Foi a cor bronze mesmo. E eu amei. Thank you, Pat McGrath. Pela segunda vez que consegui falar o nome certo, porque me corrigiram lá no Instagram, né? Porque eu falava Pat McGrath. Aí eu recebi também, gente, da Yves Salohan. Esse aqui eu já até mostrei em vídeo pra vocês. Já gravei essa base aqui, chiquérrima. Que ainda bem que eu usei e testei ela antes de ir pra praia tomar um solzinho. Quem me acompanhou lá no Insta viu, né? Que eu mostrei tudo lá pra vocês. Se você não me segue, gente, me segue lá, porque eu fofoco e mostro tudo que eu faço no dia a dia lá pra vocês. Tá? Eu deixo todos os links aqui na descrição. Mas ela fica um tequinho clarinha pra mim. E agora com o sol, então, tipo, vai ficar mais clara ainda. Mas eu amei essa base da Yves Salohan. Achei muito chique receber uma base deles, assim. Ela é perfeita. Amei demais. Thank you. Recebi, gente, da Amor Pacific. Ai, essa marca é muito chique. Essa marca, pra quem não lembra, gente, é a mesma marca daquele produto que eu aplico na boca. Que eu até mostrei no vídeo de favoritos pra vocês. Que é uma marca coreana, mas ela vende aqui nos Estados Unidos, tá? E os produtos de pele coreano são os melhores que existem. Só que esse daqui, ele é um iluminador corretor, tá? Deixa eu diminuir de novo a luz pra não refletir. Mas olha que coisa mais linda essa embalagem. Achei chique demais. Demais. Ela é muito linda, muito chique. Abre o botãozinho, assim. Tem o espelho por dentro, ó. Aí tem o aplicadorzinho que vem nela. E isso aqui, gente, é uma tampinha que a gente abre de acrílico, assim. Não é aquele papelzinho que a gente tira. Ele é meio mosaico, assim. Eu já tô de iluminador, gente, mas eu vou aplicar só mais um pouquinho desse bronzer aqui. Porque eu achei ele lindo demais. Olha só. Eu amei. Amei, 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 amei demais mesmo. Thank you so much, amor pacífic. I love it. Very much. Eu recebi dois press kits da Puer Cosmetics. Um deles eu já tinha. Que é esse aqui, que vem a bruma fixadora deles, né? Que eles chamam de hidratante spray, mas é uma bruma fixadora maravilhosa. Que eu amo, que eu não posso ver uma bruma que eu já vou direto aqui, né? Só que essa aqui eu não vou aplicar, porque como eu já tenho, provavelmente ela vai pros desapegos, tá? Então, essa eu vou me aguentar, vou resistir. Nesse kitzinho veio isso. Veio mais um sabonete desse aqui, stick, que eu sou louca por ele. Amo, adoro. Olha só, é esse aqui. Ele é um sabonete em stick. E ele é esfoliante. Ele não é qualquer sabonete. Ele é um sabonete esfoliante. Então, vocês sabem que a gente tem que esfoliar a pele uma ou duas vezes por semana, né, gente? Então, eu sei que dá preguiça e tudo, gente, mas isso aqui é super prático. Se você deixar lá no box, sabe? Eu uso o meu horrores e não abro mão. Gosto muito. Esse aqui é o terceiro que eu ganho. Eu já tô com o primeiro no final e já tô indo pro segundo e não abro mão. E, por último, veio esse daqui, que é outro produto. Gente, a Puer Cosmetics é uma marca que ela tá arrasando. Não só nos produtos... Eu ia falar só nos produtos de pele, que ela tem lançado bastante produtos de pele aqui. Mas, na hora que vocês verem o próximo press kit, vocês vão dizer que não é só nos produtos de pele que ela tá arrasando. Isso aqui é um produtinho que eu uso muito. Inclusive, o meu, eu dei pra uma marca nacional pra ela copiar, gente. Mas isso aqui é como se fosse um... Como se fosse não. Ele é um hidratante aqui pra área dos olhos, mas ao mesmo tempo que ele é hidratante, ele é primer, gente. Ele chama Hidragel Lift. Primer, hidratante e Lift ao mesmo tempo. Isso aqui é maravilhoso. Principalmente pra quem trabalha com maquiagem profissional e tem que hidratar a pele da cliente de qualquer jeito e fazer o corretivo durar mais tempo aqui. Gente, se joga nesse produto aqui porque, mano, ele é demais. Sério mesmo, acreditem em mim. Só que a Puer Cosmetics não parou por aí. Gente, mira nessa caixa que eu recebi aqui. É uma caixa normal de um press kit normal, mas quando você abre... Ela vem toda cheia das luzes aqui e todos os produtos que vêm aqui, gente, tem luz. Eu não vou poder mostrar com detalhes, mas eu vou gravar um vídeo só usando esses produtos porque merecem. Foram os mais lindos que eu já recebi, ó. Eu vou ter que gravar aqui no escurinho, gente, só pra vocês poderem ver melhor as luzes, tá? Vem aqui, gente, a máscara, ó, que a gente abre. Tem a luzinha dela aqui também, que conforme a gente vai aplicando, ela vai iluminando aqui os nossos cílios. Eu vou mostrar pra vocês como funciona direitinho quando eu gravar o vídeo. Vieram aqui vários glosses, gente, quatro pra ser mais exata. Eu só vou abrir um pra mostrar pra vocês, só o esquema. Ele tem um botãozinho bem aqui em cima, ó, que ele acende a luzinha do negócio. E a mesma coisa, ó, quando a gente abre, ele fica todo iluminado aqui, ó, pra na hora que a gente aplicar, ele já vai iluminando a nossa boca. Ai, eu fiquei chocada e encantada com isso aqui, gente, sério mesmo. Diz se eles têm mais o que inventar. E a luz você liga e desliga a hora que você quiser. Então vieram quatro cores e os quatro, ó, e os quatro tem luzinhas. Olha isso, gente. Vê se tem cabimento o negócio deles. Não tem cabimento, né? Ai, meu Deus, eu mostrei tudo lá nos stories no dia que eu recebi, porque eu fiquei chocada. Além desses glosses, veio também o hidratante labial, que é esse aqui, ó. Todos eles vêm com espelhinho aqui do lado, tá? Alguns eu já retirei a película, outros não. Mas é a mesma coisinha, ó, esse hidratante labial, ele é transparente. Mas ele também tem a luzinha dele aqui, ó, que a gente liga e desliga. E é aquele hidratantezinho que tem uns brilhinhos, sabe? Que você aplica na boca, ele vai ficar... Ele vai deixar só hidratado e colocar um brilhozinho natural. Muito fofo isso aqui. Tem aqui também, gente. Dois coisinhos desse aqui, ó. Ai, esse aqui é maravilhoso. Olha só que lindo. Ai, desculpa. Vem luzinha também, gente. Deixa eu ligar e desligar aqui pra vocês verem, ó. Desligado. Deixa eu diminuir um pouquinho mais a luz aqui pra vocês verem melhor, ó. Tá desligado, tem as bolinhas aqui. E agora, ligado. Não é uma frescura gostosa isso? A gente tirar o negócio da bolsa só pelo espelho, acho que eu já comprava. Mas aqui vem também blush. De um lado, são dois blushes. E tem os dois iluminadores também, que é Mega Ultra Master Macio. E os iluminadores, gente, são lindos, lindos. Super brilhantes. Então, vem quatro cores aqui. Cadê onde eu botei o bronzer? Aqui. Vem dois blushes e dois iluminadores. Nesse, na verdade, são dois, tá? Com a mesma proposta, só que com cores diferentes, ó. Esse aqui, que também acende a luzinha dele aqui. Ó. Também acende, também fica ligadinho. E o produto aqui. Ai, gente, não tem cabimento essa lindeza. Olha só. Muito brilho e muito lindo. E por último, gente, que não poderia faltar, obviamente, veio a paleta desse press kit. Que é assim, ela abre aqui na frente, por cima. Que é pra gente poder deixar ela apoiadinha assim, ó. Tá vendo? Quando a gente abre. Mas deixa eu abrir a paleta mesmo. Ela abre assim. Tem todas essas cores aqui, lindíssimas. Ai, deixa eu acender a luz dela, vai. Tem que mostrar com a luz acesa, gente, senão não tem graça. É que a luz da Ring Light reflete, gente. Mas, olha, as luzinhas delas são lindas. As cores das sombras, mega, ultra pigmentadas. Olha aqui, ó. Lindas. Eu conheço já as sombras da Pur. E eu digo pra vocês que vale muito a pena investir, porque elas são maravilhosas. Todas elas são refil. Eu posso tirar aqui e colocar outras se eu quiser. É um tamanhico padrão. E esse aqui que eu tô pegando é o único glitter que vem nela, tá? Ó. É esse glitter aqui, que ele é muito, muito, muito lindo também. Quando bate a luz aqui, ele reflete lindamente. As cores dela são maravilhosas. Thank you so much, Percosmetics. I love it. I received this product complimentary from Octoly and our brands. Our opinions are 100% my own. Thank you so much, Percosmetics, Clarins, Yves Salohan, Amor Pacific, Pat McGrath and Sol de Janeiro for these products I loved. This is amazing. Tenho dois recebidinhos da AirBodyKey, tá, gente? Esse aqui eu recebi essa semana que a AirBodyKey acabou de lançar máscara para os olhos. Na verdade, essa máscara aqui, Perversion, que eles me mandaram aqui, já existia. Eu só nunca tive, eu só tive a amostrinha, tá? Então, eu nem, pra ser sincera, eu usei pouquíssimas vezes, inclusive, a minha amostra. Eu vou começar a usar essa grande aqui pra dizer pra vocês o que que eu acho dela depois. Mas a novidade disso aqui, gente, é que eles lançaram a mesma máscara, só que a prova d'água, que é até a proposta da caixinha. Tá vendo que ela parece que ela tá molhada, ó? Que ela veio toda cheia de gotinha. Pois é, a máscara prova d'água, ela também veio cheia de gotinha, assim, ó, e prateadinha. Então, essa aqui é a nova máscara prova d'água da AirBodyKey. Que, inclusive, eu acho que eu vou levar lá pro Brasil, porque eu não tinha separado nenhuma máscara prova d'água pra levar. Então, já vou colocar ali, ó, pelo menos essa máscara pra levar. E eles já tinham uma caneta delineadora, pelo que, dessa linha Perversion, mas eles estão escritos aqui. Que é a nossa caneta prova d'água, agora ela foi feito um update nela. Que a pontinha dela agora está mais fina, entendeu? Então, eles fizeram um upgrade. Olha que linda essa caneta, gente. Linda essa caneta delineadora. Maravilhosa. E deixaram a pontinha dela, ó, bem mais fininha, tá vendo? Então, eu confio muito nos produtos da AirBodyKey. Amo demais. Tanto que eu fui convidada pra ir pra um evento com eles aqui, gente. E nesse evento, eles me deram uma sacolinha aqui. Essa sacolinha aqui, eu já tirei tudo da caixinha. Mas no dia que eu fui nesse evento deles, eles me deram mais uma mini naked. Dessa daqui, ó. Que é a Naked Heat. Tá novinha. Eu já tenho ela. Então, essa daqui eu vou colocar lá no Instagram pra alguém ganhar. Veio um outro All Nighter pra mim. Eu gosto muito do All Nighter, nunca é demais. Veio um outro gloss labial. Esse daqui é Ultra Cushle Lip Gloss. Que eu também já tenho todas as cores que eles mandaram antes de um press kit pra mim. Essa cor que veio aqui pra mim é a cor Naked, tá? Aqui tem adesivo, tem coisinho de sobrancelha. Sabe aqueles adesivos de modelar sobrancelha? Tem também aqui. Isso aqui é essa daqui, ó. Que é a novidade. Que é o lançamento deles, que chama Heavy Metal. Que é isso aqui, vem nessa caixinha aqui. Que é o glitter em gel, gente. Que ele é pros olhos, pra face e pro corpo. Olha só. Isso aqui, quando eu mostrei no Instagram, gente. Eu fiquei... Eu apliquei na hora lá com vocês um pouquinho pra testar. E eu fiquei besta de ver. Porque eu falei, ah, um glitter normal, né? E tal. Mas, gente, vocês precisam ver esse glitter aqui. Como ele brilha diferente. É incrível, quer ver? Deixa eu aplicar mais um pouquinho. Que vem bastante, gente. Não precisa economizar. Olha só. Gente, é um brilho meio que neon. Não sei explicar. Eu não sei explicar esse brilho pra vocês. Mas, assim, quanto mais diminui a luz. Se você tiver, por exemplo, numa balada com isso aqui. Mais ele vai brilhar. Eu fiquei chocada com esse brilho. Eles me deram essa cor aqui. Que é a Party Monster. Só que, se eu não me engano, são cinco cores, tá? Quem sabe depois, futuramente, eles vão me mandar as outras cores. E aí, eu resenho todas elas pra vocês. Ou, pelo menos, faço uma maquiagem. Usando todos esses produtos pra mostrar pra vocês, tá bom? Thank you so much, Urban Decay, for these products. I love the new, the glitter. It's very beautiful. E a segunda interrupção aqui, gente. Para mostrar recebidinhos da Rosalima Shop, tá? Rosalima Shop é uma loja brasileira que vende produtos importados, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo. E olha que coisa mais chique que ela me mandou, gente. Ela me mandou essa paleta nova, da Natasha Denona. Que é a Sunrise Palette. Gente, olha que coisa mais linda. Eu só tinha um quintetinho dessa marca, porque eu sempre achei ela tão cara. Mas agora eu vou poder experimentar uma paleta grande. Ela é de latinha, assim, super pesadinha, sabe? Olha isso, gente. E olha essas cores. Não testei ainda. Eu recebi ela, eu tava saindo já pra ir pro Brasil, esperando Uber pra ir pro aeroporto, gente. Aí o correio chegou e me entregou na minha mão e eu enfei na minha bolsa. Abri correndo a caixa, enfei na minha bolsa e trouxe pro Brasil. Então eu vou testar aqui ela pra contar pra vocês. Pelo amor de Deus que... Nossa, eu já vi, assim, tipo... Uma textura e pigmentação incrível aqui, pelo amor de Deus. E os outros dois produtinhos que ela me mandou junto, gente, foram as paletinhas Neon. As mini-rudinhas que a Ruda lançou, né? Da linha Obsessed. Só que ela lançou agora a Neon. Se eu não me engano, são quatro Neons. Três ou quatro. Só que ela me mandou duas. Ela me mandou a Green, que é essa daqui. Que tem esses tonzinhos aqui, gente. Maravigold. Linho. Ai, olha isso. Será que a câmera vai mostrar? Tomara. Gente, uau! Eu vou fazer maquiagem usando. Podem ter certeza que eu vou, gente. E ela me mandou a Orange também. A Orange são essas cores aqui, ó. Fala que é uma paleta Neon, gente. Mas, tipo assim, tem duas, três cores Neons. E o resto, assim, muito usável, sabe? E eu tô percebendo que a qualidade tá até diferente das outras rudinhas. Tá menos esfarelenta, sabe? Olha só. Não sei se vai dar pra ver aí. Elas são bem, bem, bem pigmentadas. Mas, confia em mim que nós teremos vídeo de maquiagem. Tanto aqui como no Instagram, usando essas novidades. Agora voltamos à nossa programação ainda nos States. Eu recebi aqui também, gente, uma caixinha aqui da Influencer. Fazia tempo que a Influencer não me mandava uma caixinha. Eles me mandaram essa caixinha agora. Que aqui dentro, gente, vieram alguns produtinhos assim pra gente usar no dia a dia, tá? Que são wipes, né? Lencinhos molhados pra limpar a mão dessa marca Kleenex. Acho que é assim que fala, Kleenex. Vieram dois. É bom pra carregar na bolsa, é isso, gente? Veio aqui, protetor solar da Copertone, ó. Essa marca é muito boa de protetor solar também. Esse aqui, ele é hipoalergênico e gentil. Fator de proteção solar 50. Que ele é livre de parabéns, livre de cheiro. Não tem cheiro, não tem nada. Ele resiste a água por 80 minutos e ele é 100% natural, gente. Então, eu fiquei muito curiosa pra testar esse protetor solar também. Que vocês sabem que eu sou a louca do protetor solar. Aí vem um shampoo aqui dessa marca Evanay, ó. Eu já vi essa marca aqui na Ulta. Acho que eu já recebi algumas amostrinhas, mas nunca usei. Então, vou experimentar agora. E veio também, gente, um... Eu não sei explicar direito o que que é isso, mas ele é como se fosse um remedinho. Mas um remedinho de cuidados com mulher, sabe? Diz que ele arruma flora intestinal. Então, isso aqui é pra dodói de barriga. Tem 10 probióticos. Ajuda a melhorar a digestão e aumentar a imunidade. Promove a saúde das partes íntimas, sabe? Da mulher. Então, achei isso aqui muito legal. E eu tô super disposta a experimentar. Eu só vou checar direitinho como é que funciona e tal. Pra depois eu começar a usar e contar. Eu conto pra vocês se funcionou pra mim e tal. Porque eu realmente preciso de um produtinho desse. E eu recebi, gente, não foram uma. Foram duas caixinhas da Colourpop, tá, gente? Lembrando que eu tenho cupom de desconto na Colourpop. Que o meu cupom é 5SANDRAP. Eles estão no mês de aniversário. Eu deixo aqui na descrição pra vocês. E nessa primeira caixinha aqui, Colourpop me mandou as novidades. Que são os blushes em bastão. São 9 blushes, tá, gente? Vem em caixinhas assim, separadas. Pop. Vem aqui. É... Calme Big Pop. Lá no Instagram, gente, eu deixei salvos nos destaques. Porque eu deixei a tampinha com todos os nomes de todas as cores. Pra vocês printarem lá, caso vocês queiram comprar, tá? Vem a Peony e vem também a Magnolia. Eles vêm assim, ó. Parece uma barrinha de sabonete, gente. E vem três sticks em cada um deles, tá? Ó, esses daqui são blushes mesmo. A primeira cor é a Hooked. A segunda cor é a 25 barra 8. Daqui pra cá, tá, gente? Hooked, 25 barra 8. E a última é a Under Pressure. Que é dessa caixinha aqui, a Magnolia, tá? Aí da caixinha Peony, os stickers, eles são um pouquinho mais clarinho, ó. Tá vendo? São essas três corzinhas aqui, tá? A primeira é a Aloha, que é essa aqui. A segunda é a Minimi, que é essa. E a terceira é a Flamenco, que é essa aqui. Essa última aqui. Então, esses dois aqui são blushes mesmo. Agora, o terceiro, que foi o que eu mais amei, que é essa caixinha aqui, gente, que é a Pop. Essa. Eles são iluminadores. Olha só que coisa mais rica. Linda. Linda. Essa aqui vale muito a pena, gente. Olha só. Maravilhosa. São essas corzinhas aqui, ó. Uma mais champanhe, uma mais dourada, e a outra, assim, mais esbranquiçada. Espero que a câmera esteja fazendo justiça, porque as cores são lindas. Lindas. Foram os meus favoritos. E a segunda caixinha que a Colourpop me mandou, gente, que foi essa aqui, que foi a real caixinha de aniversário deles, que eu até gravei um vídeo, um arrume-se comigo já, testando esses produtinhos, foi a linha de melancia deles, gente. A Men Squeeze. Quem não assistiu o vídeo, eu deixo aqui na descrição, tá? Mas veio aqui a paletinha, a Men Squeeze, nessa caixinha, que olha só que linda que ela é. Ela parece uma melancia mesmo, gente, ó. Com as cores todas avermelhadas, a minha já tá usadinha, porque, como eu falei, eu já fiz um vídeo de arrume-se comigo, usando. Aí veio aqui também, gente, isso aqui, que é um glitter pro corpo. Nossa, vocês precisam ver isso. Ele é um gelzinho. Eu vou usar nos olhos, obviamente, mas quem quiser, pode usar no corpo. Gente, isso aqui... Ai, gente, será que eu vou conseguir mostrar? Deixa eu apagar um pouco a luz. Olha só esse brilho. Ele tem floquinhos de brilho, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Lindo, 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 lindo. Eu amei demais isso. E veio uma sombra combinandinho com ele, que os floquinhos são menores, mas aqueles maiorzinhos dá pra usar tranquilamente, gente. Ó, é meio que a mesma cor, só que são partículas pequenininhas, ó, tá vendo? Que foi o que eu usei quando eu testei. Mas é mais ou menos a mesma coisa e é lindo. Deixa eu abaixar de novo a luz. Pra vocês verem o brilho, eu tenho que abaixar a luz, gente. Olha só. Nesse dedo tá do corpo e nesse aqui tá o dos olhos. Mas como eu falei, eu usaria o do corpo nos olhos tranquilamente. Veio aqui também, gente, esse pigmento prensado aqui, que a cor dele é Birdy Treat, que ele também tem uma corzinha, assim, mais de melancia. Olha que coisa mais linda. É aquela texturinha das sombras da Colourpop, gente. Olha só que lindo isso. Lindo, lindo. Deixa eu botar aqui, ó. Eu usei ela também já e amei. E tudo veio na caixinha, tá, gente? É que eu tô tirando aqui das caixinhas pra facilitar. Mas veio aqui também a sombra líquida. Essa daqui é a Supernova Shadow. A cor dela é a Sandcastle. Como fala castelo em inglês, filha? Sandcastle. Essa aqui é a Sandcastle. Tudo na mesma vibezinha de cor, gente. Porque é mais voltada pro melancia, ó. Só que essa aqui é a sombra líquida. Olha que linda também. Muito linda ela. E vieram também três batons. Sendo que um deles é Gloss. Esse aqui. Um deles é o batom mate. E o outro é o Blotted Liquid. Esse aqui, ele é o batom líquido de efeito mate mesmo, tá? Que é o que seca. Que chama Melonade. Essa cor é maravilhosa. Eu até usei ela no dia que eu fui no evento da Urban Decay. Esse segundo aqui. A diferença dele pro mate que eu percebi. O Blotted. Que essa cor aqui é a Swing Away. É que ela seca também. Assim como o batom mate. Só que ela fica um pouco mais transparentezinha que o batom mate, tá? Ela não é tão pigmentada. É a proposta dela. Um pouco menos pigmentada. Mas seca tanto quanto o mate. E o gloss, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu mostro agorinha aqui, ó. Apliquei só um pouquinho aqui por cima do meu batom, gente. Mas olha o reflexo que ele tem. Olha que coisa mais linda. Eu apliquei ele aqui na minha mão, ó. Ele é meio transparentezinho com um leve melancia. Ai, que delícia o gosto dele. Ele tem gosto de doce. Dá vontade de comer. Ele tem uns brilhozinhos discretos. E é mais pra dar esse volume aqui na boca, gente. E esses daqui, gente, foram os meus recebidinhos importados. Se o vídeo já ficou grande, né? Imagina se eu fosse emendar com os do Brasil. Então, esses foram os meus recebidinhos importados desse mês, gente. Com os respectivos adendos aí, né? E assim que eu chegar no Brasil, eu gravo os recebidinhos nacionais. Que já estão me esperando por lá, tá bom? Deixa aqui nos comentários, gente, quais os produtos que vocês mais gostaram. Quais que vocês mais querem que eu teste. Eu vou tentar postar esse vídeo o mais rápido possível. E a gente vai trocando nossas figurinhas aqui no comentário. Me sigam lá no Instagram, porque eu sempre mostro spoiler. Aqui é um vídeo completo onde eu mostro tudo. Mas no Instagram, cada produto que chega, eu corro lá nos stories pra mostrar pra vocês, gente. E posto fotinho e faço resenha também por lá, tá bom? Me sigam lá. São dois Instagrams. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, gente. E um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus.